Essa aqui é a entrada da Trilha do Palmiteiro em Cocal do Sul, que foi inaugurada na tarde dessa quarta-feira. Fica aqui na comunidade de Ângelo Guolo, uma novidade para os moradores aqui do município e de toda a região também. Uma área extensa de muitas árvores, muitas plantas, que inclusive nós estamos aqui na entrada, a gente já vê que tem várias informações, inclusive uma plaquinha como essa, cada uma delas, fala um pouquinho das plantas encontradas aqui com informações, como por exemplo essa pinha do brejo, ali tem as informações da árvore, também a altura e uma curiosidade, é tudo muito informativo, essas informações estão espalhadas aqui ao longo da trilha, que faz parte da programação dos 30 anos de emancipação político-administrativa aqui de Cocal do Sul. Na tarde dessa quarta-feira então teve a inauguração com a presença de secretários, o prefeito, vice-prefeito e também da comunidade. Juliana, você como moradora, qual é o sentimento? Você que está ainda ofegante, que chegou agora, gostou? A gente só tem a dizer gratidão, porque ficar 10 anos num bairro abandonado, eu acho que a palavra do dia de hoje é gratidão. Ao prefeito, a Fundac, por ter feito-se essa maravilha para a gente, que vai valorizar bem mais o bairro, os moradores estão todos felizes, é muita gratidão. A gente fica até emocionado, porque é maravilhoso. É saber que está sendo reconhecido e quanto tempo levou para que isso acontecesse. Então, acho que gratidão é a palavra que define o dia de hoje. A gente agradece, está muito de coração ao prefeito, a Carla Pessente, que é a presidente da Fundac, por todo o trabalho, que a gente sabe que não foi fácil até chegar onde chegou. Pode ser que foi uma coisa pequena, mas para a gente foi uma coisa grande. Então, aqui era muito abandonado, né? E agora a gente viu aí as coisas caprichadas, bem caprichadas, né? Uma coisa tão bonita que a gente viu aqui, faz uns 15, 20 dias que eles começaram a fazer isso aí. Fizeram a trilha, a gente já foi lá ver a trilha, lá no riozinho, lá embaixo, né? Quando a gente veio para cá, isso aí era só mato, né? Era muito mato. E agora a gente vê, assim, uma coisa muito linda, né? Que fizeram, né? E a gente gostou dessa, né? Dessa linda coisa que fizeram, né? Bom, a Carla Pessente é diretora da Fundação do Meio Ambiente aqui de Cocal do Sul. Manu, Carla, você acabou de vir da trilha também, né? Fala um pouquinho aí para quem está assistindo a gente, qual a extensão aqui do local e o cuidado também que aí a Fundação vai ter aqui com esse ambiente, que vale não só para o município de Cocal do Sul, mas para quem vier visitar também. Manu, a extensão do local são cerca de 12 mil metros quadrados, 1,2 hectares, que compreende aí vegetação nativa, de árvores frutíferas e frondosas. A manutenção, a Fundação vai ficar ajudando no replantio de árvores. Convido a todos a vir conhecer o espaço. Vai ficar um espaço aqui para o pessoal utilizar com uma trilha. No final da trilha tem uma cascata de águas límpidas. Nós temos algumas árvores aqui bem especiais, como a canela preta, como o palmito jossara, o araçapiranga, entre outras espécies de nativas, né? Então nós temos nativas frutíferas e frondosas, temos todo um local também aqui, como vocês podem ver, para fazer piquenique aqui ao lado, antes da entrada da trilha. Temos local para colocar também o seu resíduo, caso você traga alguma coisa para comer, né? Não deixar na trilha. Então convido a todos aqui a prestigiar a trilha ecológica do Palmiteiro. É um presente da Fundação em alusão aos 30 anos de emancipação de Cocal do Sul. E eu convido a todos a vir conhecer o espaço, ficar mais próximo da natureza.